Ele faz questão de exibir no peito tantas conquistas. Gilson já perdeu as contas de quantas medalhas conquistou nas piscinas. O ex-comerciante agora aposentado tem apenas 80 anos. Decidiu competir depois de participar de um torneio e de cara já levou o primeiro lugar. Foi lá no Jaó, aqui no Jaó. Bebinha gente, os nadadores do Brasília, de Anápolis, né? De toda a cidade aqui do Centro-Oeste e eu ganhei lá, eu tirei o primeiro lugar da minha categoria, né? Então a partir dali eu, aí eu continuei. Mergulhando em conquistas, Gilson é recordista nos 200 metros na do peito. E durante essa trajetória vitoriosa, colecionou também alguns adversários. E o mais perigoso deles é um tal de japonês. Então eu ganhei do japonês. Ganhei do japonês já. Você tá brincando? Sério? Se eu treinar, você já abatou. Ele ganhou de mim com diferença de dois segundos. Ele bateu a mão na chegada, eu bati. Mas só que eu não tava competindo com ele, disputando com ele. Disputando com os da minha categoria, que era de 75 a 80. E ele era 70, 75. Aí ficou todo mundo, mas é um japonês. Aí vem o japonês aí, o japonês vai ganhar. Aí a partir daí da segunda vez, pronto, aí o japonês já ficou pra trás. Diante de tantas medalhas, diante de tantas conquistas, nada se compara a esse pequeno troféu aqui, que o Sr. Gilson ganhou, mas não foi nas piscinas. Mas o senhor tem um carinho muito grande por ele, né? Tenho um grande carinho por ele, porque isso aí é um troféu familiar. Dado pro meu neto, número um, Dr. Gerson Neto. Nada compara. Melhor avô do mundo? Nada, tá escrito aí, Gilson de Arbonfim, o melhor avô do mundo. Isso eu não me decidi mais dar conta. Eu acho que qualquer pessoa com 16 netos, o primeiro, dá um troféuzinho desse aí. Agora e os outros 15? Também tudo, todos, todos. A gente tem um entendimento muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. O senhor troca todas as medalhas por esse troféu? Todas as medalhas, mais medalhas que eu ganhar pra frente, é difícil trocar nesse troféu. Isso aí vale muito mais. Então levanta ele pra gente. Vale muito mais. Esse é um grande troféu. Gilson de Arbonfim, o melhor avô do mundo. E pra vencer todos os desafios, ele recebe em casa todo o apoio que precisa. A gente vê que a competição pro meu pai é vida. É alegria, é superação. Ele sai pra nadar, ele volta feliz. E a gente vê que isso faz muito bem pra ele. Mas Gilson teve que deixar de lado, pelo menos por enquanto, essa paixão pela natação. Há seis meses, ele descobriu uma doença grave, um câncer na bexiga. A disputa agora é outra. Porém, esse jovem senhor está confiante. Disse que trata isso como um probleminha de estômago, que logo será resolvido. Estou fazendo aqui uma aplicação. Era pra fazer seis, hoje vou fazer mais um e semana que vem é outro. Após isso aí, então eu vou começar a nadar. Porque é difícil demais você ficar parado quando você costuma a vida toda fazendo exercício. Tanta energia positiva empolga toda a família. Um peixe, é uma inspiração pra nossa família, pela idade, pela força e determinação que ele tem. E com a certeza que logo estará de volta às piscinas, nadando e ganhando mais medalhas, Gilson recebe uma pequena homenagem que enche o coração de esperança. Campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo, campeão, vencedor, essa fé que te faz embate, eu te mostro seu valor.